bem pessoal mais uma vez aqui no francisco chicão tá continuar aqui o vídeo é eu comecei a gravar o vídeo tá e acabei cortando sem querer na verdade não foi sem querer a minha bateria acabou tá e o vídeo estragou total então vamos lá essa fita ela vem cruzada tá a fita de segurança tá bom ela vai estar cruzada assim então você vem com a tesoura tá e corta ela bem fácil eu acabei tomando uma cerveja de raiva na verdade eu vou tomar uma cerveja ali então é isso pessoal tirei né esse chuveiro é já tinha falado com vocês no vídeo anterior né eu comprei ele basicamente porque eu estou cansado de ficar trocando resistência em excesso tá pra deixar bem claro não é que eu quero um chuveiro que nunca troca resistência pra mim seria tudo mas que seja isso por enquanto não conheço mas se alguém conhece já coloca aí abaixo para ajudar aí quem tem o mesmo precisão que tem que eu tenho tá então abri na caixa vamos deparar com esse pacote aqui tá deve ser a central eletrônica um outro pacote aqui que é o chuveirinho duchinha né a resistência e dentro da caixa nós temos também a base principal que é o chuveiro a ducha né dentro dele nós vamos ter aqui o controle né geralmente o chuveiro pode ser um pouco alto né então para ter acesso ao controle você vai ter que usar essa varinha mágica tá então deixa isso aqui de lado porque eu não não tenho muito interesse no momento dele pra mostrar pra vocês pega aqui com uma mão só tá é difícil cortar eu sou muito ruim de tesoura mas vamos lá pronto porque que não foi difícil ele vem com a dupla face se você quiser furar a parede mas gente honestamente falando é difícil viu no chuveiro a dupla face ficar uma semana três semanas um mês né é a água em si ela vai fazer isso aqui cair então o certo mesmo seria fazer os furinhos mesmo logo lá na parede com cuidado para não furar o cano né e fixar essa peça aqui é para fixar o chuveirinho tá vamos lá tá vamos lá a resistência certo não é difícil instalar o plug da parede onde vai fixar lá no cano e aqui nós vamos só fincar o chuveiro e rodar muito fácil demais aqui é o chuveirinho você abre e fecha tá abre e fecha aqui nós temos a mangueira o sinal ela bem comprida deve ser aí seu metro e um metro por aí já é suficiente ter o banheiro e o manualzinho instalação tá e agora vou abrir a outra aqui está é a central eletrônica ele é digital tá pessoal eu me atraiu estou pagando na verdade só por causa de uma atração não pode mexer nessa nesse botão enquanto você não instalar e deixar a água passar por dentro quando a vai começar a cair no chuveiro na ducha aí você remove você muda sua posição para um lado e outro tá então senão você queima seu chuveiro na hora aqui vai colocar a mangueira não pessoal aqui eu não vou nem ficar ensinando nada eu vou mostrar nada é do como deve ser feito porque isso aqui é apenas um box para mostrar o que tem dentro tá pelo menos o que veio dentro do meu certo e provavelmente aqui ó não sei tá se isso é um erro da fabricante mas parece que teria um parafuso bom então fabricantes é hidro se realmente tiver um parafuso vou pesquisar tá eu quero o meu parafuso porque algum sentido tem de ele estar aqui porque tem um aqui ó é igualzinho mas se não interferir nada também fazer o que eu comprei 220 porque a minha energia do chuveiro e algumas tomadas aqui é 220 né diz além da que consome menos você paga menos energia com 220 eu não sei se isso é é realmente ou é mentira eu estou estou nessa aí como réu primária tá se você tem certeza desse assunto se quiser também comentar aí abaixo ajuda a mim e todos que estão assistindo aí o vídeo tá então pessoal eu vou agora tomar minha cervejinha tá não sei se vocês gostam aí mas eu experimentei esses dias e adorei mesmo gostei dessa proibida puro malte achei bem achei legal nada de propaganda assim a fazer o nome daí não fazendo nada só tô mostrando mesmo tá não ganho nada quem me deram se eu ganhasse é isso pessoal obrigado pela visita é se for possível aí se inscrever no canal né se gostou gostou o próximo vídeo vai ser para mostrar a instalação tá aí depois vai ter um vídeo mostrando ele em funcionamento e depois vou ter um vídeo mostrando a minha conta de energia quando eu comecei a usar a data tudo e no futuro tá me cobrem por favor depois de um mês disso tudo me cobre a energia é próximo tá a gente ver se realmente a fabricante cumpre cumpre o que promete tá economize até noventa e um por cento de energia tá eu sou uma pessoa assim se eu te prometer uma coisa eu fazer de tudo me cumprir então se a fabricante já falou isso vamos ver se realmente vai ter uma economia a minha intenção a minha atração por ele realmente pessoal não foi nada do digital foi disso aqui tá e digital interessante que pelo que eu vi você coloca 40 graus e a água vai sair 40 graus isso é bom porque assim eu tenho uma bebê a helena vou fazer vídeo como é que tá como é que tá água né então aqui não a gente sabe especificação básica aí para dar um banho em um bebê recém nascido é só você né colocar a temperatura que você quer 50 graus 20 30 graus não sei né e água vai cair nessa temperatura e você vai dar banho no seu bebê certo às vezes você tem problema na pele né sensibilidade não sei estou falando uma coisa só não sei nem se existe a doença esse problema né mas vamos dizer que você tem né e não pode tomar banho mais quente do que 35 graus e 35 graus né não sei se 35 graus é normal então você com um sistema desse aqui ó ele vai te mostrar que ele tem um mínimo e deve ter um termômetro aqui para falar o que está passando com certeza isso deve acontecer aqui certo então é isso vamos fazer esses testes né e e ver no que vai dar tá bom então pessoal um grande abraço tá e logo mais a gente terá aí outro vídeo aí continuação desse dessa desse produto um abraço que é o chicão